Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, fechamento do pregão, 5 de fevereiro de 2015. Iniciando o estudo pelo gráfico diário de Ibovespa. Ibovespa testando uma região de resistência. Um topo anterior, na faixa dos 49.467 pontos. Formou um candle de dúvida, apesar de ter disparado compra pelo cruzamento de médias e estar operando aqui com o Hylô comprado. Sugere uma correção, porque demonstrou, se candle demonstrou fraqueza. Uma dúvida, uma incerteza. Hoje fechou aos 49.234 pontos, com 0,14 pontos percentuais de queda. PET hoje caiu 0,22 centavos, dando 2,2%, fechando aos 9,80. Também havia disparado compra pelo cruzamento de médias. Mas o candle aqui de dúvida, foi confirmado, sugere a formação do topo. Também opera com o Hylô comprado, mas a gente vê aí que já está desencadeando o movimento corretivo. Vale 5, também aqui caiu, você vê que hoje caiu 0,95%, fechando aos 17,65. As médias, já querendo emborcar para baixo, opera com o Hylô comprado. E está o Unibanco, também respeitando a resistência, que a gente havia falado, havia traçado antes. A resistência na faixa dos 35,60, formou um Harami de baixo. Opera com médias, com o Bias Autista, Hylô comprado. A gente vê aí que pode buscar a região de suporte na faixa dos 33,90. Banco do Brasil, hoje com valorização de 2,2%, fechando aos 22,79. Opera com o Hylô comprado, médias com o Bias Autista. Hoje a gente viu que o candle formou uma sombra superior pronunciada, indicando certa força vendedora. Também aqui a gente vê um teste de resistência, nesse topo aqui formado. Aqui a gente vê a faixa do 23,01. Respeitou essa resistência. Na linha de homenagens diárias, queria homenagear os meus colegas Alex Bastos. Grande músico, grande baterista, matemático, astrônomo. Uma pessoa aí muito divertida, muito inteligente. Um abraço aí, Alex Bastos. Outro trader aí que nos acompanha, o Coyotes Traders. Sempre muito sagaz, um abraço aí, Coyotes Traders. Um abraço para o colega Ricardo Costa. Muito politizado, conhece muito o mercado, conhece economia, conhece política. Para o colega aqui, para quem não se lembra dele, o famoso pica-pau-trader. Uma das pessoas aí, eu acho que não uma das. Quem tem o Twitter dele é a pessoa de mercado que mais tem seguidores no Twitter. Eu estou chutando, mas eu tenho absoluta certeza aí que deve ser, é ele mesmo, o cara que tem mais seguidores aí no microblog, Twitter, famoso pica-pau-trader. Hoje, o Cláudio de Luca faz um trabalho aí muito sério também como agente autônomo de investimentos. E outra pessoa também que sempre nos prestigia, cara muito inteligente, gente fina, sempre com comentários inteligentes e pertinentes, Clóvis Ferreira Filho. Um abraço aí aos colegas. É isso aí, pessoal. Amanhã, um estudo de fechamento da semana. Hoje, demorou para sair aí o estudo, mas fazendo aqui, agora, estou gravando agora no meu relógio aqui do computador. São 15h para as 9h da noite, o famoso 20h45. Abraços e até amanhã.